Xê, prepara o teu mato e ajeita as bombachas pra assistir esse vídeo que tá mais imperdível que churrasco em dia de festa galdéria, hein, Xê? É uma seleção de músicas dos melhores estilos, dos melhores galdéria, pra comemorar a Semana Farropilha, tá vendo? Então te liga, vamos lá, Xê, vamos lá assistir, que bárbaro ele dá! Vamos passar até lá pro meu rincão, profundando em soledade na capela do montão Fim de semana esse campeiro se apaixona, me não toque de cordeona, já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixona, me não toque de cordeona, já me alegra o coração Tem mulher velha, é moça nova, bem parceira, com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Tapado de baileira e acompanhado Como é bonito, fandango lá pra fora, se houve dinhe das moras, a garruxada chegando A mulherada, são bonitas, são limonas, já ficam todas as negozas loucas pra sair dançando A mulherada, são bonitas, são limonas, já ficam todas as negozas loucas pra sair dançando Tem mulher velha, é moça nova, bem parceira, com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Música Por isso eu gosto dos andengos de campanha, tem gaita, mulher, e canha, churrasca de gertoria Nanço com as velhas, com as novas, a noite inteira no balanço da bandeira, vou até clarear o dia Danço com as velhas, com as novas, a noite inteira no balanço da bandeira, vou até clarear o dia Tem mulher velha, é moça nova, bem parceira, com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Ali que eu gosto de meus companheiros Até vou cantar mais um verso, meu sobrinho Vamos voçada lá pro meu brincão, tapando em soledade na capela do pontão Tem mulher velha, é moça nova, bem parceira, com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Só no balanço que cê ganha Vim lá de fora, tapado de judiaria, pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vai se embora meu companheiro Ninguém pede meus versos Deus é quem guia o meu canto Da coragem eu não abuso De papo frio não me espanto Nem com mandraco eu não caio É pelo contrário eu levanto Sou forte, sou meio fraco Meio diabo e meio santo Nem com mandraco eu não caio É pelo contrário eu levanto Sou forte, sou meio fraco Meio diabo e meio santo Mestiço da perna fina Pra mim não me arrasta asa No azar nem acredito Olho grande não me arrasa Sendo em cima de um tição E safateio nas brasas Boto fogo no capeta E pico de dono da casa Sendo em cima de um tição E safateio nas brasas Boto fogo no capeta E pico de dono da casa A tristeza espanto a verso Meu destino eu boto freio Na sina eu monto de empelo E na sorte eu boto arreio Por bem eu dobro servido Por mal eu não cabresteio Cobra, cruzeiro, eu belisco E sucurido, um nó no meio Por bem eu dobro os fervido Por mal eu não cabresteio Cobra, cruzeiro, eu belisco E sucurido, um nó no meio Junto a cavalo no verso Passo um cantor fecha o bico De um nanico um grande galo E de um galo grande um nanico Mas pra louco, louco e certo Sou um pouco pior do que o tico Eu só não como é veneno Nem bebo água em pinico Mas pra louco, louco e certo Sou um pouco pior do que o tico Eu só não como é veneno Nem bebo água em pinico Oreliano De mar e caí sin alto Pular de tarde Deixar las camperas Mesclando frontera Retratan a estampa Rigores do panto Serenas, serenas maneras Oreliano, brasileiro, argentinos Castellanos, campesinos Caucho de nascimento Son cansa de um mesmo tento Sustentando un ideal Sem sentir a marca quente Nem o peso de bolsa Oreliano, ao paisano de tua estampa No sepe de pasaporte Este é o caminho do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa No sepe de pasaporte Este é o caminho do Pampa Oreliano, si hoje tu vives embretado Procurando un descampado Esta gaúcha nação E aquele traço de união Que nos prende lado a lado Como un laço enrodillado A espera do casil Oreliano, quem lutar no meu costado Do Pampa, senhora amado Soprado pelo minuano Repontar a liberdade Que assinaba tan faceira Nas cores de uma bandera Levantada no passado Oreliano, ao paisano de tua estampa Não sepe de pasaporte Este é o caminho do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa Não sepe de pasaporte Este é o caminho do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa Não sepe de pasaporte Este é o caminho do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa E o amor se fez Vem me dera ser você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando amor se faz A gente não esquece mais Pois quando amor se faz Pois quando amor se faz A gente não esquece mais A primeira vez que eu vi você Meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você Sente no seu olhar Sente no seu olhar A luz do entardecer Aprende sonhar Antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez O amor se faz O amor se faz A gente não esquece mais Nasce nos olhos Nasce nos olhos em um suspiro Um bem me quer e me escolheu Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A primeira vez que eu vi você A primeira vez que eu vi você Sente no seu olhar A luz do entardecer Aprende sonhar Antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você Mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasce nos olhos em um suspiro Um bem me quer e me escolheu Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez E aí, capricha, gaiteiro E aí, capricha, gaiteiro Cabriche a gaiteiro que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Cabriche a gaiteiro que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonita e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonita e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra cá Mexe pra cá Música Veio do topo da serra, onde falhinho o avião Ao trote cortando o chão, num corredor campo afora No tirinho das minhas histórias, escuto uma melodia Enquanto a estrela manheira, assinala um novo dia No bate casco do frete, na charla de um ar subiu Sigo viajando macio, nas folhas de carneiro Que faço por travesseiro, pra alguma mamota alçada Enquanto os velhos cegam nas redes da madrugada E muitas pendengas feias, com borravo de tato Fazia coca o xiru, desses que só fazem o rei Cantava pro chinaredo, arranja um pouso na manha Sou velho curto, não me meia Gato negro, não me arranja Sem dia eu deitar o tozo, bufando pra derrubar Só raio pra me matar Sei que de pé te namoro Só queijo duro, não vou Só respeito a lei sagrada Se Deus me tirar da vida Faço da morte a zesteada Não vai gostando que a bala vem Nós se abatemos Não tá morto quem, beleza? Não tá morto quem, beleza? Ave sonora, eu vou embora Eu vou contigo, não vou amigo Desta canção Ave sonora, vamos embora Em um segundo conquista o mundo Nosso a subiu Nosso a subiu Ave sonora, sai da que agora Não há censura, nem linha Desta canção Desta canção Desta canção Ave sonora, vamos embora Que a academia é só mania De quem tem placa, de quem tem placa E a academia é só mania De quem tem placa A ave sonora, vai Mas, no ar, voce, não vai A ave sonora, sabe quem mora Depois da esquina É uma menina quase mulher Avis sonora, vá lá agora Que a liberdade será por base se tu quiser Avis sonora, vamos embora Que a gaiola da nossa viola abriu canselas Avis sonora, vamos embora E não há bodoque que nos coloque com quatro velas Avis sonora, saiba que agora Não há censura nem linha dura Presta passeada Avis sonora, vamos embora Que a academia é só mania de quem tem boata Avis sonora, eu vou embora Eu vou contigo, não vou amigo Desta canção Avis sonora, vamos embora Avis sonora, vamos embora Meu canto não conhece desencanto Vem peleando há tanto tempo Mas não cansa de pelear Hoje já se ouve a ressonância Dessa voz de peão distância Conquistando seu lugar Meu canto se quiser eu te ofereço Pois ninguém me bota preço Quando não quero cantar Meu canto companheiro não se iluda É como o cavalo de muda Que cansou de cabrastear Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando deste chão Meu canto não é mágoa Não é pranto Nem passado Nem futuro Que o presente é mais verdade Hoje o amanhã Não me fascina Tenho ontem que me ensina Mas não vivo de saudade Canto nesta terra onde me planto Mas não pise no meu poncho Que eu me empaco e me boleio Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade Que se aparte do rodeio Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade Que se aparte do rodeio Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando neste chão Canto pra pedir mais igualdade Canto minha voz quando levanto Não traz ódio nem maldade De coisas que não sei sentir Não que seja mais que qualquer outro Nem mais taura nem mais potro Se disser eu vou mentir Peço pra quem julga e dá conceito Que esqueça o preconceito E me aceite como sou Manso como água de cacimba Mas palanque que não simbra Porque o tempo enraizou Porque o tempo enraizou Manso como água de cacimba Mas palanque que não simbra Porque o tempo enraizou Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando neste chão Bom, nada nasce por acaso Mauro Moraes, essa pessoa maravilhosa Um dos melhores compositores Um dos grandes compositores Porque nós temos essa relação De amigos, nos visitamos E grande parte o Mauro Vem me visitar E conhecendo um pouco da minha vida Criou uma história em cima do meu cavalo baio Da minha vida Da minha vida Do que eu sou Da minha namorada É muito bom Milonga Abaixo de mal tempo Coisa esquisita Agadaria toda Penalador do mango Com um focinho na água O campo alagado Nos obriga a reza No ofício de quem leva Pra indultar As pagoas Olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados E a boia que se comem Retrucando o rio Retrucando o rio Retrucando o tempo Amada 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 Me deu saudade Me fala Que a água que a água Que a água que o porco Que o baiano Que toda a buscada Vem casa Comeu Música Amada 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 Coisa mais sem sorte Essa peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gado Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Eu traria mil cabeças Com a benção do pago Dei falta na santinha Limpando os peçuelos E nos terço detentos Nas preces sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca E só depois vou vê-la Agarra-me o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao passo que descampa as pampas Dos virréis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local Pialando malo e malo Que a razão quiseram Amada Amada Me deu saudade Amada 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 É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cântigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos flores de crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar Só quem for gaúcho É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor São 11 anos de existência Da usa discos E eu quero que essa música Que fala de Deus Que fala de amor Abençoe essa gravadora Que é de todos os gaúchos Não é só dos cantores Um abraço grande pro Alex Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar Com o coração Com o coração É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor 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 Conheci o evento esses dias Se dizia tradicionalista Eu não posso dizer o seu nome Mas agora eu vou dar uma pista Eu levei o índio na fazenda Com seu jeito ele estava intrigado Avistou meu rebanho de ovelha Parou e me disse Che bagual como tá lindo esse teu gato É o melhor animalzinho Ventilhei dois cavalos dos bons Pra nós dois dar uma canteriada O índio velho tapeou o chapéu Como quem vai dar uma gineteada Menomai já saltou pra mangueira Nas esforas ficou maniado Desbalou, esquentou, no esterno levantou E me disse Che bagual como eu tô destreinado Isso acontece rapaz Mas um dia tu aprende, chefe O índio velho montava de um lado E no outro caia de longo Com jeitinho ajeitava com baixas E partia para um novo tom Logo vi que o vivente era cru Pois valeta pra ele era vimbo Não aguentando se desmanhotou E chorando gritou Che bagual como eu perdi meu brinco Gente, a senhora tá demorando Vamos achar essa porteira Que te enfiamos nas orelhas de novo E este cuero é parente de um homem Que chegou lá em Uruguaiana Pra mostrar seu trabalho no palco Meio zonzo e não era decane Na barraca que ele acampou Parecia Maria Fumaça E no palco fazia um griteiro E dizia pro povo Se quente, você não ativia as mumaças Só, bicho É isso aí, carinha Pirado, pirado E no palco ele faz um griteiro Ceboleia, se rasga e se arranha E no palco ele faz um griteiro Ceboleia, se rasga e se arranha E o que mais me dá por enojo É que um louco desses às vezes até ganha E o que mais me dá por enojo É que um louco desses às vezes até ganha Mas não há de ser nada Um dia eles aprendem O lado certo da coisa Nem que seja baixo de mango E no palco ele faz um griteiro Ceboleia, se rasga e se arranha E no palco ele faz um griteiro Ceboleia, se rasga e se arranha E o que mais me dá por enojo É que um louco desses às vezes até ganha E o que mais me dá por enojo É que um louco desses às vezes até ganha Mas não há de ser nada Um dia eles aprendem O lado certo da coisa Obrigado Meu trabalho é devião, campeiro Conforme diz meu documento Sigo sem afrouxar nenhum tento De campanha, criouro e fronteiro Mas eu trago outro ofício no mundo Que estes fundos já sabem qual é Canta baile no rancho de campo Do retiro azevedo, o soldré Medição que carrego comigo Ser o que é um cantador de campanha Com gaiqueiro me entendo por senha Pra pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantam baile na costa do areal E eu não tenho no ponto real Mas eu sou cantador desta gente de fora Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os buracos e cantando ao clarão do cruzeiro Jão batido de saibro de ambiente Chão batido de saibro vermelho E a água de quatro por cinco Vou mirando os buracos e cantando ao clarão do cruzeiro Que faz Ana Coria mais nova Lá no ranço do seu governo cinto E eu não sei qual sem blanque mais lindo Das três filhas da Puma Grimosa A Isabela, a Canducha e a Rosa Nem tem digo qual a mais bonita Todas três de vestido de gita Com freguiado de fita mimosa O Amadeus na gaita de botão O Condonga no teu canhoto E o Zumbiro igual gafanhoto No pandeiro do nego bujão Tuas moça vem do Parador E uma prima de São Gabriel Pode ser que é Belir Isabel Faça um joio de graça Pra este cantador Se clareia, agarrei uma estrada Que a pegada é só segunda-feira Vou cantando mais duas paneiras Peças a iluminar madrugada Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os buracos e cantando E cantando ao clarão do cruzeiro E cantando ao clarão do cruzeiro Canta com a gente, Cacinha 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 Para mim foi como um raio de luz A inspiração dos versos que eu corrompo Que a cada dia me dão forças pra viver Você foi quem deu a minha vida mais sentido O tempo passa, tudo será esquecido E eu continuo lutando por amor Aqui eu continuo morando onde eu morava Trabalho ao dia, mas à noite estou em casa Na esperança de encontrar a tua carta Aqui, talvez não puse nem a bomba mensageira Para dizer se você ainda está solteira Ou já tem outro ocupando meu lugar Nós, nós que guardamos entre nós tantos segredos Dizer que amava eu tentei e tive medo Porque a emoção embargou a minha voz Nós, nós que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Nós, nós que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Eu, nós que aceitamos o que o destino desfez Eu, nós que aceitamos o que o destino desfez Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum jinete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio e vira coitão Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri Flor de duna, camoatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhandui Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri Flor de duna, camoatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhandui Música E na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Como os postros vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho é um pagamento E uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri Flor de duna, camoatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhandui Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri Flor de duna, camoatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhandui Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri Flor de duna, camoatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhandui E aí o bugio vem Não podia faltar um bugio, meu companheiro E aí o bugio vem Chinoquinha vem pra sala Vem ver como é bom dançar Te ensina a dançar bugio E tu me ensina a namorar O balanço do bugio Dois passos pra cada lado E tu me ensina um jeitinho De eu ser teu namorado Ai, 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 ai Onde é que já se viu Ai, 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 ai Não sabe dançar bugio Ai, 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 ai Onde é que já se viu Ai, 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 ai Não sabe dançar bugio Mas aqui no instante Todo mundo sabe dançar bugio Tem professores a Gaiteiro segure o fole, não deixe o baile parar Quanto mais a gaita chora, mais eu gosto de dançar O balanço fica bom, quando está amanhecendo Tindo a cana uma semana, vou te amando e te querer Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugiu Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugiu Uma chacoalhadinha pro meu amigo Daltro Bertucci Que é o maior dançador de bugiu que eu conheço E tocador também Pois é, mano! Música Chinooka me dá um beijo, bem gostoso e bem quentinho Quanto mais eu te namoro, mais gosto do teu carinho Eu agora vou-me embora, moro pras vendas de lá Chinooka fica esperando, eu volto pra te buscar Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugiu Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugiu Ai, ai, ô, ai, 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 não sabe dançar bugiu É o madrugado! Música Gaiteiro segure o fole, não deixe o baile parar Quanto mais a gaita chora, mais eu gosto de dançar O balanço fica bom, quando está amanhecendo China, canão, vá-se embora, tô te amando e ter querido Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugio Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não sabe dançar bugio Música 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 É isso aí galera Tô namorando uma magra, nosso amor tá ferradito Mas muitos já têm me dito que eu só vou me incomodar Porque eu sou bagual e meio e ela é fissurada em rock Mas se ligam no meu toque, quero ver o que que vai dar Até as boias que ela come das minhas são diferentes Torrada de cachorro quente e um tal de x-bauru Arrastei a cheia outro dia Levei pra comer em casa Pago de touro na brasa e só pago de caracu Música Não falando em bolo frito com melado Tantas coisas amadas Música Come boia que é uma louca Cabeça de oveia e bucho Despoço um mato e gaúcho que é pra acomodar as lombriga Tu não te agacha mocinha, trafo e a boia pesada Vai pisgo a levar a buchada Despoço te espufa a barriga Em vez de mascar um xicrete Os queijos ficam entertidos Mas siga um nervo cozido Com um soquete aferventado Vem dentro escuta rock Lá dos Estados Unidos Tracarece teus ouvidos Só tem reino abagualado Música É isso aí sonsaço galera O lance é Giro Missioneiro Já trocou o tal de iogurte por uma guampa adequada Um puxa puxa e melado Pão guerrudo com café Mas as vezes ela recai E eu noto que a moça pira E proseia numa gíria Que eu nem sei o que que é Comeu que legal Tua bomba a juntar mais dez Comeu, pinta E se cai num ar real Segura o tião, onde é essa A tua mina quer fumar Comeu, pinta Vou te levar pro chameu E eu digo que agite a franga Pra que ter casa comigo Vem que borcar o teu servido E rima dos meus perigos Olá, pago de touro na brasa Sarabuia com mandioca Pai, gente Outro dia ela inventou Que ia me arrastar pra uma boato E me fez dar os pinotes Numa dança internacional E uma luz de toda cor Igual uma vigiga furada Se volteando pendurada Num barulhão infernal E é o mais à toa que um cusco Tá bichado nas orelhas E um refrego que encandeia Mas pra não perder a guria Eu segui me chacoalhando Com aquela moça maluca Parecia um égua chucra Laçada pelas viria Mas hoje a magra tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou-se tal de patinho Videogame, bicicleta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo Não quer saber de motoca Mandou seu namoradinho E basta implantar mandioca E sim, já tô nas grossuras Do bagual da boçoroca Mas hoje a moça tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou-se tal de patinho E a bicicleta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo Não quer saber de motoca Mandou seu namoradinho E basta implantar mandioca E sim, já tô nas grossuras Do bagual da boçoroca E b victual da boçoroca E br spider da bocoroca Eu tenho a torta e a galope companheiro Há uma china que veio lá do povado Roda os anjos até porque esta sala da porta O porta-fundo que nem gobe de machado Gosto de parra e luto que eu senti para eu E meu chineto foi um gandirado até mim No braço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Estou desconfiado mesmo que matou um bom torto Ali de cobre eu sempre retorou me medo Xabai as burgas, tracom pedras, gadeia Carro uma feia pra xabai é um esqueleto Basta de parra e luto doce de baralho E meu chineto foi um gandirado até mim No braço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho O cheiro gritava o monfargo e o chineto E o zé carroco tocou o sebo do canjeiro Foram do d'água por tirar a poeira do chão E o bar de cheio de cachaça do baiteiro Basta de parra e luto que eu senti de baralho E meu chineto foi um gandirado até mim No braço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Tá tudo quanto vamos se atracar de novo E nem que nasce o rio e fornado até mim E nem que nasce o rio e fornado no bobinho E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Basta de parra e luto que eu senti de baralho E meu chineto foi um gandirado até mim No braço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho O seu dançado é quase que vira num poço E a terra solta do bão por tirar de pato Basta de parra e luto que eu senti de baralho E meu chineto foi um gandirado até mim E meu chineto foi um gandirado até mim No braço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Se eu ganho duro e rosca com a lona cerca Faço pedido com meus amigos de fé Faço curado que eu não fosse de parte E eu apertado que eu possa ficar de pé Tome cuidado e deixe a cabeça pra fora E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Tome cuidado e deixe a cabeça pra fora E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Abraço dela se comece e amanheço E nem que nasce o rio e fornado no bobinho E nem que nasce o rio e fornado no bobinho Obrigado.